Aqui só tem os caras, tudo bom? Tudo bom com você? Bom né, começando hoje aí. Tudo bem, graças a Deus. Esse aqui é o Marco Camargo, grande produtor, amigo meu, que vai estar fazendo o nosso CD, e o Porim, co-produtor. Exatamente. Queria que você apresentasse a galera aqui pra gente. Aqui nós temos o Santos. Bom, daqui a pouco ele apresenta tudo, porque nós vamos apresentar tudo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Marco Camargo, daqui a pouquinho.